Eu já comentei com vocês aqui que 2023 vai ser um grande ano para os games, inclusive eu até fiz uma lista aqui com os 10 FPS táticos mais aguardados, mas a maioria dos jogos ali eram para PC, então muita gente pediu para eu fazer um vídeo também relacionado aos jogos que viriam para os consoles. Então nesse vídeo aqui eu vou listar os FPS e os TPS, ou seja, os jogos em primeira e terceira pessoa mais aguardados para os consoles aí em 2023 no caso, aí para PS5 e Xbox Series, mas tem também alguns que vão ser lançados para a geração antiga, PS4 e Xbox One. Vamos lá dar uma olhada. Ok, beleza guerreiros? Satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff e hoje é dia de trazer mais uma lista aqui para vocês, para você que já está aí cansado de jogar Ghost Recon Wildlands, Breakpoint, Sniper Elite, Sniper Ghost Warrior, Insurgent Sandstorm, enfim, para você que já está acostumado a jogar todos esses jogos aí, a gente sabe que não tem muitas opções de jogos de tiro tático para os consoles, então é normal que a gente fique nesse loop infinito aí, sempre voltando para os jogos que a gente já jogou e tudo mais, mas a boa notícia é que em 2023 esse número de jogos de tiro tático, eles vão aumentar, ok? Eu vou falar sobre esses novos games aqui, mas você que está chegando agora por aqui e gosta de jogos de tiro, principalmente os de tiro tático, então você está no local exato, beleza? Então já foca na missão, se inscreve, ativa o sininho, sabe como é que funciona e vamos que vamos. Que satisfação, aspira. Então senhores, vamos lá, né? Vamos lá dar uma conferida nessa lista aqui e eu já quero começar já falando do Stalker 2, que é mais um jogo aí dessa franquia tão icônica no mundo dos games, não foram divulgados maiores detalhes sobre a história do jogo ainda, mas, como sempre, vamos voltar aí como um caçador de recompensas ao coração de Chernobyl, porque o que importa realmente é procurar itens valiosos no mundo pós-apocalíptico, não é verdade? O jogo era para ter sido lançado agora, em 2022, mas foi adiado aí como vários outros, enfim, um dos motivos a gente sabe que é a questão da guerra na Ucrânia, já que os desenvolvedores são de lá, então tem essa questão aí. Esse jogo foi anunciado como exclusivo para o Xbox, inclusive ele vai ser lançado no Game Pass, no Day One, que a gente sabe que é sempre muito bom, torna o jogo muito mais acessível, mas para o pessoal das plataformas da Sony aí, fiquem tranquilos, que rolou também logo após o anúncio do jogo, vazaram alguns documentos internos da Microsoft, mostrando que o jogo só seria exclusivo por 3 meses, então muito provavelmente o jogo deve chegar também ao PS5. Vamos aguardar aí para ver o que realmente vai acontecer, mas, sem dúvida, é um dos games mais aguardados aí para os consoles em 2023. Para quem está ansioso aí para jogar um novo Ghost Recon, a gente fala bastante sobre isso aqui, eu recebo também muitas perguntas sobre isso, então está na hora de você conhecer o incrível Project Safeguard. Esse jogo, ele é mais um daqueles projetos solo, né, que a gente tem falado bastante por aqui, eu já falei sobre vários jogos aqui, nesse estilo, né, uma pessoa só desenvolvendo, e esse, assim como os outros, ele parece bem promissor, esse projeto, ele é de 2018, ele tem tido várias atualizações aí, o projeto está todo documentado desde o início lá no Twitter, para quem quiser ver, aí basta dar uma passada lá no Twitter do desenvolvedor, o nome do cara é Santeri Oxanen, não sei, o nome está aparecendo aí na tela, eu não sei se assim se pronuncia, mas, enfim, é um nome finlandês, então vocês sabem como é, né, meio complicado. Esse jogo, ele é bastante interessante, vocês estão vendo aí as imagens de fundo, e ele tem uma vibe muito Ghost Recon mesmo, ele vai ter uma câmera em primeira e terceira pessoa, então isso já é sensacional, é uma coisa que está cada vez mais se tornando um padrão na indústria, lembrando que eu já falava isso há muitos anos atrás, desde 2017, quando eu comecei com esse canal aqui, que eu falo sobre isso, que jogos AAA tem que ter opções de câmera, né, eles deveriam trazer câmeras tanto em primeira como em terceira pessoa, cada um pode escolher a câmera que prefere para poder jogar, principalmente se for um jogo single player, né, com campanha e tudo mais, não vejo razão nenhuma para não ter. Então, como eu ia dizendo, esse jogo, ele não foi confirmado para 2023, 2023, mas já tem bastante coisa sobre ele, é bem provável que agora, em 2023, ele entre, pelo menos, em acesso antecipado, até pelo tempo que já tem, que ele está sendo desenvolvido, talvez entre até no Xbox Game Preview aí, já que o game, ele também deve estar saindo aí para os consoles, esse eu estou de olho já faz tempo, e a expectativa está grande. O IDI Origins, ele é o terceiro jogo da série, eu já falei sobre ele aqui no canal em outras oportunidades, e, como o próprio nome sugere, esse vai ser um reboot da franquia, né, imagino que eles devam fazer ali como o War Rebellion fez com o Sniper Elite V2, por exemplo, fazer um soft reboot, né, atualizar a história, os gráficos, a gameplay, e dar andamento na franquia a partir daí, inclusive, no caso de Sniper Elite, isso deu muito certo, porque a Rebellion lançou o Sniper Elite V2, e aí já estava com o Sniper Elite 3 engatilhado, né, e quando lançou um, logo na sequência já lançou outro, e foi um grande sucesso, revitalizou muito a franquia, que andava bem esquecida, né, depois do primeiro jogo. Eu espero que aconteça a mesma coisa com o IDI, porque os consoles precisam, né, de mais opções de jogos de tiro tático. Uma questão bem interessante aqui do IDI é que ele é um FPS, mas ele tem momentos em que a câmera muda de perspectiva, né, por exemplo, quando vai interagir com coisas específicas, ou seja, o jogo ele é em primeira pessoa, mas a câmera muda para terceira pessoa quando você sobe uma escada, por exemplo, né, seria bem interessante se a gente tivesse a opção de mudar essa perspectiva para terceira ou para primeira pessoa quando a gente quisesse, né, no caso, durante a campanha inteira, seria incrível. Arma Reforged, olha aí eu falando mais uma vez dele aqui, esse vai ser o primeiro jogo da série a chegar nos consoles, e já vai chegar em grande estilo, porque o Arma Reforged, ele é uma espécie de alfa do Arma 4. Já falei sobre isso aqui em outros vídeos, inclusive tem um vídeo dedicado ao Arma Reforged com todas as informações, vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem, caso não tenham visto ainda. Então, digamos que o Arma Reforged é uma espécie de pedra que está sendo lapidada aí, né, aliás, o Arma Reforged, ele já pode ser jogado agora mesmo, se você tiver um Xbox aí via Xbox Game Preview, o jogo ainda não tem data oficial de lançamento, mas a Bohemia já confirmou que o acesso antecipado dele não vai passar de um ano, ou seja, o jogo deve ser lançado agora na metade de 2023, já que o acesso antecipado foi liberado na metade de 2022. E aí, quando ele for lançado, ele vai estar disponível também para o PS5. É importante dizer isso porque eu vi muitos canais, esses canais de guerrinha de console, eu vi muitos canais aí do lado do Xbox, no caso, dizendo que esse jogo seria exclusivo para a Xbox, o que não é verdade, já foi confirmado que ele vai chegar também para a PS5. Ele só não está disponível para a PS5 nesse momento porque a Sony não dá suporte a jogos que estão em acesso antecipado. No caso do Xbox, o Xbox tem esse programa, que é o Xbox Game Preview, que dá essa opção de você jogar jogos em acesso antecipado. Então, a diferença é só essa, ok? Mas o jogo vai chegar sim ao PS5, no caso. Para quem não conhece, o Arma Reforged, ele é parte um FPS e TPS, no caso, multiplayer, e parte um laboratório para poder testar ideias aí para o Arma 4. Enfim, se você curte o estilo e quer liberdade para poder criar algumas coisas aí, disponibilizar para a comunidade, vale muito a pena jogar. Ou até mesmo para quem sempre quis jogar a arma, e é dos consoles, né? E nunca teve oportunidade, esse é o momento para você testar aí o Arma. Vocês já devem ter escutado muitas vezes eu comentando aqui sobre o Six Days em Faluja, e 2023, finalmente, deve ser o ano aí que nós vamos colocar as mãos nesse jogo incrível, cheio de polêmica e tal, mas muito aguardado também. Para quem não lembra, o Six Days em Faluja, como o próprio nome indica, ele vai retratar aí seis dias de combate na segunda batalha de Faluja, que ocorreu ali entre 7 e 23 de 2004, foi ali durante a guerra do Iraque. O jogo acabou se envolvendo em muitas polêmicas, por tentar tratar o tema de uma forma mais documental, digamos assim, mostrando ali os relatos das pessoas que realmente viveram o conflito e tal. Enfim, a ansiedade está grande para esse jogo. Se você quiser mais detalhes sobre ele, eu já fiz vídeos aqui falando sobre ele, inclusive tem um vídeo dedicado que é esse aqui, vou deixar no card também, vai lá, dá uma olhada, caso você não tenha visto ainda. Tem absolutamente tudo sobre esse jogo lá. Então é isso, comenta aí embaixo qual game que vocês estão esperando mais, se há algum desses que eu trouxe aqui nessa lista, ou se vocês têm algum outro que estão esperando mais aí e tal, e que eu acabei esquecendo de colocar aqui. Acontece, né? Infelizmente, a gente vai gravando aqui de bate e pronto, pode ser que esqueça de alguma coisa, mas nos comentários aí vocês nunca esquecem de nada. Então, deixa aí se eu esqueci de algum grande jogo de tiro tático que está chegando agora em 2023 para os consoles e eu não incluí nesse vídeo, beleza? Já deixa o like aí para poder ajudar na relevância do vídeo. Se possível, torne-se um membro, que aí vai estar ajudando bastante o canal, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, 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 tchau.